E aí galerinha que está assistindo o meu vídeo nesse momento, eu sou a Amanda E hoje eu vim aqui trazer um vídeo pra vocês sobre isto daqui O livro de como treinar o seu dragão, o livro original, tá até isto daqui ó O livro que inspirou o filme Eu comprei esta bodega na Bienal e terminei de ler faz tempo Então deveria pra esse vídeo ter saído antes Eu não sei porque não saiu, acho que, sei lá, esqueci, preguiça, roubos Aconteceu bastante coisa, então desculpa ter trazido esse vídeo só agora, né Porque vocês pediram bastante Ah, Amanda, traz teoria, traz mais vídeos de como treinar o seu dragão pro canal Então agora eu vou trazer e vou falar pra vocês também, né Tipo, sobre os personagens, a história E como teria sido se eles tivessem feito realmente como tá aqui no livro Então fica aqui nesse vídeo comigo porque você vai curtir muito E esse vídeo aqui ele promete Então já deixa o like aí antes de começar Porque esse vídeo aqui vai ser bom Então é isso, cara, eu comprei esse livro aqui na Bienal do livro, né, desse ano Eu terminei de ler ele, tipo, em uma semana Foi uma leitura rapidinha Mas deve ter demorado um total, talvez umas 4, 5 horas no máximo pra ler Então 3 a 4 horas, eu não sei, eu não contei Tipo, eu li mais ou menos, tipo, na maioria das vezes que eu fui lendo Ou fui vendo, tipo, no quê? No metrô? No transporte público, né Porque aqui em casa eu nunca consigo parar de ler, eu não gosto, sabe? Fica muito parado Então eu tô no transporte público, eu tô lá lendo meu livrinho E pulando, né, porque os motoristas são bem chatinhos, né Então a gente tá lendo mais ou menos assim Aí passa numa lombada, a gente baixa o cabecinho perto Mas a gente tenta Esse livro aqui é muito da hora, cara A história é muito diferente da do filme E agora eu vou contar pra vocês o que que isso tanto diferencia nessa história Bom, no Soluço, assim, ele não mudou tanto, né Tipo, o desenho aqui no livro tá bem simplesinho Então, tipo, do jeito da animação pro desenho dele no livro Eu não acredito que não tenha mudado tanta coisa, sabe Eles só fizeram um desenho mais bom E o jeito, assim, do personagem não mudou muito Só que, assim, no livro, só tem os meninos Não tem as meninas, por exemplo, que vai ter a Astrid e a Cabeça Quente Os meninos têm que passar pelo ritual de passagem, né Que eles têm que subir num rochedo pra pegar um dragão Enquanto eles estão hibernando E treinar ele Aí depois de alguns meses vai ter um teste Se ele treina bem um dragão, beleza Ele vira membro da Fibo, senão ele é isolado Então, literalmente, é como treinar seu dragão, né O livro, no filme original a gente não tem isso, sabe O Solúcio que vai ser o primeiro realmente a fazer esse tipo de coisa E os dragões do livro, eles não são muito grandes Exceto alguns que, spoiler, aparecem no final Que são gigantescos Ou seja, os dragões normais são o quê? Desse tamanho? Não são muito grandes Então, o máximo maior deve ter um metro Né, porque eles pegam uns dragões ainda pequenos E mesmo os que são grandes, né Assim, que ficam junto com os vikings, né Por exemplo, o pai do Solúcio tem dois dragões Que eu não vou lembrar o nome agora dos dragões Mas se eu der uma olhada no livro, depois eu coloco aqui Porque eles não passam, assim, de dois metros, sabe São dragões pequenos São como se todos os dragões, praticamente, do livro Fossem terrores terríveis, sabe Inclusive, o Banguela e os outros dragões, assim, que aparecem São muito semelhantes aos terrores terríveis Inclusive, no filme mesmo Acho que foi até uma referência que eles quiseram deixar pro livro, né Porque os dragões que realmente aparecem no livro Eles são bem parecidos com os terrores terríveis Eu vou ver até se eu acho aqui Uma imagem boa do Banguela Pra mostrar pra vocês Aqui, essa daqui é a primeira imagem Acho que aqui aparece o Banguela no livro, tá vendo Ele é bem pequenininho Esse daqui ele tá dentro da cesta, né Depois do Solúcio ter pego ele na caverna, né Inclusive, o Banguela não era nem pra ser o dragão do Solúcio O Solúcio tinha pegado outro dragão Que ele acabou dando com perna de peixe No meio da confusão que deu na caverna Que eles sem querer acordaram os dragões, né No caso, perna de peixe Inclusive, perna de peixe, o Melequente e o Solúcio São meio que os únicos personagens, assim, das crianças Que se mantém, assim, fiéis, né Quando vai pro filme Assim, o mais fiel possível, né Inclusive, o perna de peixe Também é muito amigo do Solúcio no livro Como ele é no filme Eles são meio que os melhores amigos, né No filme, na série, em tudo, entendeu E o Melequente também O jeito dele não mudou muito Ele é meio que um bosta Aqui no livro também Aqui, até no começo do livro Mostra aqui os personagens que tem, né No caso, os vikings Inclusive, também, eu percebi Jogando o jogo, né Que, por exemplo, tem aqui um personagem chamado Perdido E no jogo, em uma das missões que eu acabei fazendo Tem uma hora que eu tenho que procurar esse Perdido Se não me engano, eu não tenho o que falar com ele Então, eles pegaram até os mesmos personagens Que ficaram no livro Pra depois trazer nos jogos, né Ou até na série, essas coisas Às vezes aparece de vez em quando Uma outra referência Então, se você acompanhar realmente tudo De como trazer no livro Você vai ver que alguma hora Eles conseguem conectar uma coisa com a outra Então, tá aqui, ó Os personagens, tá vendo Bafoca de maluquição que tem lá também Aqui é o Solúcio Cabeça Quente Júnior É que eu não consigo ler os nomes, né Olhando aqui pra tela Mas, enfim, dá pra ver Aqui é um Melequente Não mudou muita coisa Tem aqui outros personagens Que a gente não conhece Por exemplo, a Espinha de Porco Esse daqui que eu não consigo ler o nome Porque tá ao contrário Eu tô vendo na tela aqui E ainda tem outros garotos Que são de outra tribo também Que aparecem Os personagens estão bem diferenciados Eles mudaram bastante Colocaram também as meninas Pra fazer parte também, né Modernizaram bastante no filme Mas no livro Era só os garotos mesmo Que tinham que fazer o ritual Então, a história do livro É mais ou menos assim Os garotos estão lá, né E o Solúcio sempre foi mais praquinha Inclusive, o Melequente vive zoando ele, né Porque ele é o filho do chefe Ele é um bosta Literalmente Então, ele teria que pegar O melhor dragão Inclusive, no livro O dragão mais rica Digamos que tem assim lá É o pesadelo monstruoso, né Que é o mesmo que a gente tem na série, né Que é esse daqui E no livro O Solúcio Ele é o único que pode ter Um pesadelo monstruoso Porque ele é filho do chefe, entendeu Ou seja, os chefes são os únicos Que podem ter um dragão dessa espécie E aí, o Melequente vai lá E acaba conseguindo pegar Um desses dragões, né No meio da confusão Não é nem dragão É uma dragoa dele E o nome dela é Lagarta de Fogo Que inclusive é referência também A outra espécie de dragão Que eles acabaram criando, né Depois nos filmes Nas séries, né Que é essa espécie aqui Então, é um dragão tipo Pesadelo monstruoso Com o nome de Lagarta de Fogo E ela também vive zoando O Banguela, né Enfim Ele pega a Lagarta de Fogo E eles saem da caverna, né E cada um tem um dragão diferente Inclusive o desenho dos dragões No livro É muito parecido com o outro Não diferencia muito, sabe Tem até as classes, né Tipo, mais ou menos A classe Boller Tá mistério, caramba Mas não tem nada Inclusive o Banguela mesmo Tirando o nome Não tem nenhum dragão Da espécie dele No livro mesmo Então, no filme Eles realmente inventaram A espécie, né Do Banguela Pra ser uma espécie Pica Digamos assim E pra ter mesmo no filme Pra ter esse destaque Ou seja, no livro Ele é só um dragão comum Ele é como se fosse Realmente um terror terrível Ou seja O Banguela é um bosta Digamos assim No quesito assim Tipo de dragão Sabe Poderoso Mas Assim Depois que o Soluso Pega o dragão dele Que todo mundo zoou Ai, é o menor de todos Ai, que dragão porcaria Que você pegou Inclusive é o segundo Que ele pegou, né Porque o outro Ele deu perna de peixe E ninguém meio que Não ficou sabendo disso Entendeu Aí zoaram ele Mas ele falou Ah, vocês vão ver O meu pode ser uma porcaria Mas vocês vão ver Na hora do treino E ele treina, né Tipo, inclusive Ele vai até procurar O livro dos dragões Que também vai ter No próprio livro Que ele vai pegar No livro E a única coisa Que tem escrito No livro Quando ele abre É o que? Como treinar seu dragão Grite com ele É literalmente A única coisa Que tá escrito no livro Grita com ele É assim que você vai treinar Você meio que treina O dragão na marra Ou seja Ah, dragão vai pegar O peixe lá Basicamente isso Se você tiver Bastante autoridade O dragão vai fazer Isso com medo Entendeu E aí o Soluso Ele fala Mano, eu não vou conseguir Treinar um dragão Assim, sabe Então ele tenta Achar literalmente Outro jeito de treinar O dragão dele Ou seja Ele vai mimando Sabe E vai fazendo as coisas E às vezes o Banguela Acaba fazendo alguma coisa Pra ele Às vezes não Inclusive é bem difícil O Banguela é bem teimoso Ele meio que Joga na cara de Soluso Ele também é um bosta Entendeu Então até o Banguela Zoa ele Não que ele não zoa no filme Mas no filme É uma coisa bem diferente Aí vai lá Chega o dia De eles apresentarem O que treinaram os dragões Inclusive os vikings Eles pegam os dragões Tipo, no livro Pra treinar Pra pegar peixes Pra eles Entendeu Eu acho que não falei Isso no começo Então vou falar isso agora Aí então O treinamento é o seguinte Tipo, meio comando básico O dragão tá aqui No seu braço Aí você vai fazer O comando, sei lá Suba, plane e pesque Basicamente isso E depois ele volta pra cá Se você conseguir Você é membro da tribo Se não, você é exilado Nossa Pressão, né Pois é Eles vão lá Até que o Banguela Tá indo bem, né O Soluso meio que Chantageou ele Pra fazer isso Inclusive Tipo, ele chantageou ele Com piada Pesca o negócio lá Que depois quando você voltar Eu te compro uma boa piada Aí o Banguela fica Não, conta a piada agora O Soluso realmente No livro Ele aprende mesmo De ela é dos dragões Então, sei lá Ele faz tipo E o Banguela também Tipo, responde Então meio que fica nisso Ele realmente aprende A língua dos dragões Aí ele vai lá Faz esses negócios Mas tem uma hora Que a lagarta de fogo Provoca muito, né O Banguela E eles acabam tretando No meio lá da viagem E os outros dragões vão tretar E meio que todos os meninos Acabam sendo reprovados Por causa disso E aí o estoico Ele é obrigado, né A banir todos os guris Junto com o filho dele, né Inclusive ele fica muito puto Por causa disso Aliás, outra coisa Que eu não esqueci de falar No livro A mãe do Soluso é viva E o nome dela é Val Também Igual no filme, né No segundo filme Mas o estoico Não quer banir eles Tipo, depois do festival, né Ia ser de noite E eles não iam sobreviver De jeito nenhum Então ele falou Mano, passa a noite aqui Amanhã vocês vão ser banidos Então amanhã vocês vão ter que ir embora Lá pra ilhas desiladas Boa sorte, né É o que ele podia falar Então eles dormem lá E no dia seguinte Quando eles acordam Tem um dragão gigantesco Imenso Muito fodido Gigante Na praia E nisso, tipo Os moleques não conseguem Acho que nem ir embora, né Porque tem um dragão enorme na praia É um dragão que eles nunca tinham visto antes Que acharam que tava extinto Inclusive tem o nome da espécie Desse dragão no livro Que é tipo Dragônios, Máximos, Gigantos Alguma coisa assim Aí tem lá na praia E tipo Os caras não sabem Como se livrar dele Todos os vikings Até se juntam lá Pra berrar com o dragão Pra ver se ele vai embora Mas o dragão Mano É um dragão, sei lá Maior que uma montanha Você acha que vocês vão ter moral Pra expulsar ele? É lógico que não Então, né Os vikings foram embora O bocão saiu roando aí Meio que um dragão Acho que na hora que o Toto rugido Até tirou as roupas dele Ele sai voando Tem essa imagem até no livro Ele sai voando E os outros correm embora E na hora lá Que eles estavam decidindo O que fazer com o dragão, né Com ele ir embora Aquele gigantão na praia Aí o Pernet de Peixe falou Mano O Soluço sabe falar com os dragões Então de repente Ele pode dar um jeito Nesta bagaça Aí todo mundo falou É Então Ele não podia ter feito isso Só prender ali meus dragões Caramba Mas já que ele fez Pode ser útil agora Então Filho Vai lá Boa sorte Estou aqui Praticamente fala isso Então o Soluço vai lá Com muito medo, né Quase se mijando nas calças Falar com o dragão E o dragão até que Vai um pouquinho com a cara dele, né Até dá uma filosofia de vida Que tipo O dragão fala Todos nós somos comida A única coisa que nos diferencia Um dos outros É quem vai ser comido primeiro Até eu que sou super gigante Quando eu morrer Eu vou ser comido por alguém Alguma coisa assim Entendeu? Então ele acaba dando essa filosofia Chamar o Soluço de lanchinho Aí o Soluço até quinta Comecei ele a ir embora Mas como ele falou Simpatizou com ele Só não matou Aí ele foi embora E voltou lá com os guris Com plano Pra se livrar do dragão, né Então o plano do Soluço Foi o seguinte Pegar um monte de gaivota, né De pena de gaivota Fazer umas bombas Pra jogar no nariz do dragão Pra ele espirrar E pra ele passar mal E tentar fazer ele ir embora Então os garotos fazem isso Eles vão lá e fazem as bombas O dragão fica super mal E corre atrás dos meninos E nisso ele também Tipo acaba meio que Devorando o Soluço E depois que eles viram Que não deu muito certo Eles meio que deram uma fugida Né Eles falaram Mano, eu vou basar daqui Quem ganhar aí dos dois E que os dragões Independente serve eles Inclusive os dragões Não eram nada leais Né No livro Nada mesmo Então tipo Todos os dragões Literalmente fugiram Inclusive até o Banguel Acho que ele nem tinha participado Nessa operação Porque ele já tinha fugido Muito antes Quando ele viu aquele dragão Na panha Ele falou Mano, eu vou basar daqui Eu sou que menos tem chance com ele Então vai Então ele basou E nisso os guris Utilizaram depois Os dragões na operação E depois que eles viram Que não deu certo Todos fugiram E nisso né O dragão foi correndo Atrás dos guris Dos dragões Na hora que eles foram fugir Só que daí ele acabou Conseguindo pegar o soluço E comeu Aí nisso né O Banguel Acho que começou a se sentir Meio mal né Porque o soluço Tinha tratado ele mal bem Tipo até então Tinha treinado ele de boa Saca Eu não tinha gritado com ele E ele meio que foi por impulso Sabe Eu vou ter que fazer alguma coisa Então ele entrou na nariz Do dragão gigante Inclusive o dragão gigante Eu não mencionei Mas o nome dele é Morte Verde né Que acaba sendo depois Até o dragão Que eles colocam No primeiro filme Que são o vilãozão né O líder lá dos dragões Da porra toda E aí ele entra lá No nariz norte verde Faz umas cosquinhas E o soluço Ele não tinha sido Segurado por uma lança Assim na camisa No degote E tava tipo lá Mano Se eu cair Eu vou no asso do gasto Ele ficou ferrou Aí o Banguel Acaba fazendo espirrar E ele Só o soluço E todo mundo né E aí nisso né Depois que eles são libertados Na hora até que o moleque Tava correndo né Eles acabaram achando Outro dragão Mais ou menos Do tamanho do Morte Verde Lá e falaram Mano Bora irritar os dois E fazer eles se encontrar Pra eles mesmos se matarem E a gente acabar Se livrando de dois coelhos Com uma caixa dada só E é isso que os guris fazem Depois dos dragões Lutarem muito Eles ficam muito esgotados E aí o Morte Verde Acabou meio que sobrevivendo Mas foi bem por pouco Tentou atacar Mas eles deram um jeito De depois acabar com ele Matar ele Eu acho que se não me engano Deu um desmoronamento E ele acabou morrendo E aí meio que acaba o livro O Soluço meio que Se torna um herói O Banguela Meio que quase acaba morrendo Pra proteger ele Eles iam até fazer um funeral Só que No funeral dos vikings Pra quem assistiu Essas coisas Eles botam O viking no navio Jogam pro mar E depois até o fogo E era isso que eles iam fazer Com o Banguela Porque ele foi corajoso também E aí ia ser o primeiro dragão A receber o funeral De um viking Então eles fizeram isso Só que tipo O Soluço lembrou Dessa parte Que os dragões hibernavam Na hora que eles iam roubar os dragões Que vai ter Na caverna lá Que eu falei no começo do vídeo Então eles estavam Em um estado de hibernação Então ele falou Pô, o Banguela pode estar Em um estado de hibernação Ele pode não ter morrido Então ele vai lá Acaba salvando ele Então o mundo fica feliz E meio que acaba o livro E essa é a verdadeira história De como tem na arte do dragão É uma história bem legal Bem diferente Os personagens também são diferentes Os desenhos são bem interessantes Parece até que é desenhado Por uma criança Só realmente A única coisa que eu não gostei Tanto no livro Foi os dragões serem todos Tão parecidos Mas de resto eu adorei a história original Ficou muito diferente Da história final Que realmente foi para os cinemas Como vocês virem Nada a ver Os personagens foram mudados Os dragões foram mudados Tudo, entendeu? Teve uma modificação muito boa Porque, cara Se essa história aqui Fosse para o cinema Provavelmente Não ia dar tanto sucesso Como hoje Nem ferrando, sabe? Então se você gostou De saber aqui Como é a história original De como tem na arte do dragão Cara Deixa o like Comentário aí Fala o que você achou Dessa história Se você já leu esse livro Se você leu de repente As continuações Que eu ainda não li Então deixa suas opiniões aí Coisas que você acha Do livro melhorou para o filme Ou coisas que eles podiam Até ter mantido, né? No caso Cara, deixa aí Porque eu vou querer Muito ouvir o feedback de vocês Vocês pediram muito mais vídeos Sobre como tem na arte do dragão Então, cara Eu acompanhei esse livro Eu li Eu fiz esse vídeo Então, cara Deixa o like aí E vai ter mais vídeos aqui De como tem na arte do dragão Vou tentar fazer aqui Alguns vídeos jogando jogos Se é que esse vídeo já não saiu Não sei se ele vai sair antes Ou depois E vai ter também outros vídeos, né? Assim que sair mais trailers Ou mais novidades sobre o filme Eu também pretendo trazer mais teorias Mais opiniões Porque eu pessoalmente mando bastante Como tem na arte do dragão Então eu tenho bastante coisa Para oferecer para vocês Sobre essa série E vocês gostam bastante também Então, cara Apoia para a gente continuar Sempre trazendo mais Inclusive vai ter também Teoria e verdadeiras histórias De outros livros, né? Inclusive o próximo Que eu estou lendo aqui É 101 Dálmatas Que não tem nem vídeo na internet Ninguém fez vídeo Sobre esse livro aqui Ainda falando da verdadeira história Então eu vou ser a primeira Então curte aí Para eu terminar de ler esse livro Logo e trazer esse conteúdo Para vocês, tá? Se inscreve aí no canal Porque vai vir muita coisa legal por aí E é isso Eu fui! Uh! Tchau!